Nós já tivemos conversas aqui com representantes da Apple que vieram ao Brasil. Eles alegam uma dificuldade de colocar o símbolo brasileiro no site da Apple, na loja virtual da Apple no Brasil. Nós não temos o poder de liberá-los dessa decisão, porque efetivamente é uma previsão legal, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que todos os produtos comercializados no Brasil, seja DVDs ou jogos eletrônicos ou jogos de interpretação, devem ter o símbolo brasileiro de classificação. Então, essa dificuldade, nós não temos como, se a Apple não encontrar uma solução tecnológica para fazer isso, nós não temos como ajudar nesse aspecto.